Olá, boa noite, uma excelente noite para você que está aqui com a gente no Sociedade em Questão nesta segunda-feira, dia 18 de fevereiro. Hoje, na Sociedade em Questão, contamos com a sua participação, tanto pelo 3254-179 para participar das nossas entrevistas, quanto na nossa enquete de hoje que te pergunta o seguinte. O diálogo, você acha que é um item fundamental para o sucesso no relacionamento a dois? Sim ou não? Então, 3220-1617 é o telefone que você liga para participar da enquete de hoje e a gente vai sortear para você no dia 4 de março um notebook Philp 14 polegadas, lindíssimo para você. Então, é claro, quanto mais você ligar, mais chances você tem de levar para casa esse super prêmio no dia 4 de março, tá? Mas você já pode começar ligando a partir de hoje, então, respondendo a nossa enquete. E no Sociedade em Questão de hoje, nós vamos falar sobre relacionamento a dois, que é tema da nossa enquete. Você acha que existe uma fórmula para se alcançar o sucesso nesse relacionamento? Vamos falar também sobre uma polêmica, as eleições para a escolha dos conselheiros tutelares de Goiânia. E você, tem um dinheirinho sobrando? Quer fazer um investimento? Vamos falar com o economista sobre esse assunto, para saber qual a melhor forma de investimento para você fazer o seu dinheiro render um pouco mais, né? E para encerrar, música Caipira, com a cantora goiana Alba Franco. Tudo isso no Sociedade em Questão, que já está no ar. Estamos de volta com o Sociedade em Questão, agora 9 horas e 26 minutos. Vamos falar sobre economia. Segundo uma pesquisa do Banco Central, feita com mais de 100 instituições financeiras, a previsão do crescimento do produto interno bruto para este ano passou de 3,9% para 3,8%. Essa foi a segunda queda consecutiva deste indicador. Nós estamos com o economista Bruno Fleury e vamos saber o que isso representa, então, no bolso do trabalhador, então, no nosso dia a dia. Boa noite, Bruno. Boa noite, boa noite a todos. Bom, essa variação e essa queda consecutiva, essa segunda queda consecutiva, o que representa para o trabalhador, para o bolso no dia a dia? Bom, na verdade, o crescimento do produto interno bruto, na verdade, o produto interno bruto, para o nosso telespectador, para entender bem o que significa isso, é a soma de tudo que o país produz, né? Toda a riqueza que é produzida durante um determinado período. No caso, é calculado durante um período de um ano. E vai sendo feito comparações, essas taxas que vão surgindo, assim, são feitas comparações trimestre a trimestre. Comparando-se o trimestre, primeiro se compara o trimestre deste ano com relação ao trimestre do ano passado. Janeiro, fevereiro, março em relação a janeiro, fevereiro, março de 2012. E também se faz uma comparação entre este trimestre e o trimestre anterior, né? Outubro, novembro e dezembro, para ver como é que está se comportando a economia. Isso quer dizer o seguinte, a economia está crescendo ou não? Vai crescer ou não? Qual é a perspectiva de crescimento? Por que é importante saber isso? Para saber se o país vai continuar gerando empregos. Se a renda da população vai continuar aumentando, né? E se nós vamos conseguir absorver, principalmente, a mão de obra que vai enxergar no mercado, né? Então, é importante saber isso. Qual é a grande problemática que nós estamos enfrentando agora? É saber que o país não consegue sair do atoleiro em que ele se meteu já há uns dois anos, principalmente em função do que está acontecendo lá fora, né? Essa recessão é uma recessão mundial, principalmente nos países da Europa. O que está segurando o ritmo de crescimento da economia, num patamar muito pequeno ainda, é a China, né? Que é uma locomotiva mundial, mas ela precisa crescer muito. Primeiro, para diminuir a sua pobreza, que ainda é enorme. E segundo, para poder também absorver a mão de obra, que é enorme também, que chega ao mercado de trabalho todos os anos. Então, ela tem que crescer num ritmo alucinante. Quase poucos países conseguem chegar próximo, né? Ela cresce uma média de 9 a 10% ao ano. Nós estamos falando em 3,8, né? Ano passado, nós não crescemos quase nada. Ficamos perto de zero. O crescimento nosso foi praticamente zero. Ou seja, nós não conseguimos evoluir em termos de crescimento econômico. Isso é ruim para a economia. Muito em função de que a economia brasileira está se baseando, basicamente, no consumo interno. Nós estamos com dificuldade. Como a economia mundial está recessiva, o país não consegue exportar no volume necessário para manter um crescimento econômico maior. Se nós tivéssemos mercados lá fora e mercado aqui dentro, a economia com certeza cresceria aí uns 5%, 6%. O Brasil precisa crescer numa média de 6 a 7% para absorver toda a mão de obra que chega hoje no mercado. Nós não estamos falando de gente que está desempregada. Estamos falando só dos novos trabalhadores, dos novos jovens que acabam de sair das escolas que estão entrando no mercado de trabalho agora. Isso ali crescer numa média de 6 a 7%. Crescer a 3,8, nós estamos gerando aí um déficit de crescimento que vai deixar aí muita gente disputando espaço no mercado de trabalho. Apesar de que nós estamos, em função do crescimento que nós tivemos aí alguns anos atrás, nós temos uma taxa de desemprego relativamente baixa em relação ao que nós já tivemos há alguns anos atrás. Mas, mesmo assim, temos ainda uma taxa de desemprego razoável e que só vai ser reduzida na medida em que o país voltará a crescer em níveis mais expressivos. Agora, a gente viu, todo mundo percebeu, inclusive muita gente se endividou por causa disso, dessas campanhas do governo, reduzindo o IPI para ficar mais fácil para comprar o carro, para ficar mais fácil de comprar eletrodomésticos e eletroeletrônicos, enfim. E o brasileiro aceitou essa proposta e foi às compras e hoje muita gente está endividada por causa disso. Então, tiveram diversas situações, inclusive queda de juros, diversas ações do governo para conseguir não fazer com que esse impacto financeiro negativo lá de fora não chegasse com tanta força aqui. Deu certo ou não? É, o governo usou artifícios, usou alguns artifícios e não atacou o problema principal. Quer dizer, ao usar esses artifícios, ele está gerando uma bolha de consumo. E a possibilidade de que isso venha a causar mais problemas do que a solução que o governo esperava é grande. Porque, primeiro, nós temos um problema que é histórico no Brasil. O brasileiro veio de uma história econômica de inflação extremamente elevada e que com muito custo foi domada e que agora está querendo fugir do controle. Você mesmo agora estava reclamando do preço do tomate. Não é só o preço do tomate, mas a gente vê se a televisão sair todos os dias fazendo entrevistas nos submercados e em outros lugares. Você vai ver a reclamação das donas de casa com relação a uma série de produtos que estão subindo de preço em uma velocidade que não se via há algum tempo. E o governo está teimando em não utilizar o mecanismo correto de controlar a inflação por conta de questões de natureza eleitoral. Que seria o quê? Há uma dificuldade, por exemplo, de aumentar a taxa de juros. Porque o governo agora, ele acha que o crescimento... O governo acha não. Ele só tem essa alternativa hoje. Crescimento econômico, a base do crescimento econômico brasileiro é o consumo interno. Se é o consumo interno, eu não posso aumentar a taxa de juros, que fica contraditório. Se eu aumento a taxa de juros, eu estou inibindo o consumo interno. Se eu não tenho consumo lá fora, se eu não estou conseguindo exportar e não achei mecanismos de incentivo à exportação, o que outros países estão achando? Os Estados Unidos estão se unindo com a comunidade econômica europeia para formar um grande mercado de consumo. E o Brasil está assistindo camarote. O Brasil está brigando por conta de bobagem de alguém que tributou um pouco mais determinado produto. Então, o Brasil está no varejo, enquanto os outros países estão trabalhando no atacado para resolver o problema deles de crescimento econômico. Então, essas medidas que são pontuais não vão dar o resultado esperado. Estão dando um resultado, deram um resultado em determinado momento que foi muito bom do ponto de vista político. Ótimo, eu baixo a taxa de juros, mesmo que esteja baixando ela de forma artificial. Mas quem é que não gosta de tirar um empréstimo com uma taxa que dessa que estamos aí? Todo mundo quer tomar ela. Aí todo mundo se endivida. Agora, essas pessoas vão conseguir manter seu emprego para poder quitar essas dívidas lá na frente? Se o país entrar num processo, não conseguir ter o crescimento necessário para manter esses empregos aí, daqui a pouco as pessoas não vão conseguir fazer frente ao endividamento que tiveram. E aí essa bolha, nós já vimos isso acontecer em outros lugares. Estimula o consumo de forma maciça para tentar segurar o crescimento da economia internamente. De repente, chega lá na frente, você não tem nem para quem vender mais. E esse que comprar não tem como pagar. E aí você vai gerar um problema grave na economia. Hoje o Brasil ainda tem um ponto a mais em relação aos outros países, que fez o dever de casa lá atrás, com relação ao sistema financeiro. O sistema financeiro brasileiro é muito seguro. Foi feita aquela reforma bancária lá atrás, os bancos mais vulneráveis já foram estipados no mercado. E emprestar dinheiro no Brasil é uma operação muito bem feita, do ponto de vista das garantias. Mas, evidentemente, que ainda há risco em determinadas operações. Consignação, empréstimo consignado à vontade, financiamento de veículos a preços bastante, com taxas bastante irrisórias. As pessoas, todo mundo hoje tem veículo. E, assim, falta de casamento entre os projetos. O projeto de crescimento econômico não casou com um projeto de desenvolvimento urbano. Então, nós estamos vendo aí a indústria automobilística sendo o motor desse crescimento econômico e de cá os prefeitos sofrendo sem recursos, sem verba, para dar condição das cidades de receberem essa frota que cresceu no país violentamente. Vamos falar mais sobre esse assunto, porque tem uma pessoa para participar ao vivo com a gente. Vamos ver o que ele deseja. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem fala? José Francisco. José Francisco, seja bem-vindo. De onde você fala? Eu falo de Aparecida de Goiânia. Ok. E qual a sua pergunta? Falando sobre, inclusive, esse último fator aí. Só a indústria automobilística crescendo e, principalmente, o pequeno agricultor sofrendo muito, que não estão valorizando. Há possibilidade de haver um choque na economia, tipo na mudança da moeda? Tem alguma coisa em vista? Os governantes estão pensando só em facilitar a compra no perímetro urbano e deixar como está. Obrigada pela sua participação. Olha, realmente, essa questão não é só o pequeno agricultor, não, que está com dificuldade. Tem uma matéria que saiu no jornal de hoje, inclusive, falando sobre as usinas de álcool. Então, nós estamos tendo aí um problema de abastecimento, de álcool no país como um todo. A falta de uma política efetiva de produção do álcool como um instrumento estratégico, produto estratégico na nossa economia como um mecanismo de fortalecimento do nosso sistema de geração de energia. A falta de uma política efetiva para isso, inclusive de estoques reguladores, essa coisa toda, está fazendo com que, primeiro, as usinas produtoras de álcool estão abandonando o processo. Não vai ser inaugurada nenhuma usina de álcool esse ano. Além disso, mais de 30 usinas no país entraram em recuperação judicial, que é a antiga concordata, mudou de nome para um ajuste na analisação. Então, a recuperação judicial significa que essas empresas estão passando por dificuldades financeiras graves. Por quê? Porque não tem mercado para o produto. Há uma quebra na safra, os produtores não estão tendo incentivo de plantar, não está tendo estímulo o produtor para plantar a cana, e o preço não está sendo atrativo para os produtores de álcool. Então, o consumidor que comprou o carro está correndo o risco de, daqui a pouco, o álcool ficar a tal nível que ele vai ter como alternativa somente utilizar a gasolina. Então, se você não tem oferta, a tendência do preço é subir. Isso é uma lei básica da economia. Então, nós não estamos tendo produção suficiente, as usinas não estão abrindo usinas suficiente para aumentar a produção, jogar mais álcool no mercado, e as que estão no mercado estão fechando. Então, nós não estamos colocando o produto nem dentro nem fora do país. Enquanto outros países estão desenvolvendo algumas alternativas energéticas muito interessantes, inclusive os Estados Unidos têm investido muito em produzir álcool de milho, álcool de uma série de outros produtos. Nós que temos uma tecnologia extremamente avançada, em função da falta de uma política, estamos ficando para trás nesse processo de nos tornarmos, pelo menos parcialmente, autossuficientes na geração de energia para esse volume de veículos que nós colocamos aí. E pior é, todo mundo comprou, né? Todo mundo comprou. Todo mundo comprou um carro flexo. Nessa ilusão de que iria ter um combustível mais barato. O governo, e isso tem reflexo direto na inflação. Porque nós estamos vendo que, engraçado, eu achei, eu, que a gente acompanhou a história da economia do Brasil nos últimos anos, principalmente os planos econômicos, tinha um problema lá atrás, com relação ao combate à inflação, que a gente chamava de inércia inflacionária. Toda medida que você tomava, não conseguia tirar da cabeça das pessoas a memória da inflação. Então, a pessoa acabava jogando no preço um determinado percentual de aumento em função de algum fato que ocorresse na economia. E o aumento do combustível sempre era um fator que induzia as pessoas a aumentar o preço de tudo. Às vezes o produto não dependia de nada da gasolina. Mas aumentava a gasolina, o cara aumentava o preço do pão aqui. Porque aumentou a gasolina. E está acontecendo um fato, e esse fato está voltando a ocorrer. Quer dizer, esse controle que o governo fez de congelá-lo com o preço da gasolina durante dez anos, mais ou menos, oito anos, do governo Lula para cá, e a presidente Dilma manteve isso, chegou num ponto em que ou aumenta o combustível, ou a Petrobras ia ter problemas financeiros gravíssimos. E aí o impacto foi enorme. Isso gerou impacto na economia, assim, imediato. Gerou o que a gente chama de essa memória inflacionária. Trouxe de lá para cá e o cidadão jogou imediatamente no preço dos produtos. O governo está tentando uma saída para tentar equilibrar isso, que foi reduzir o preço da energia. Apesar de que essa redução do preço da energia está sendo também custeada com o uso de termoelétricas, porque nós ficamos aí com os reservatórios vazios durante um bom tempo. Isso acaba o governo tendo que tirar lá do Tesouro para subsidiar isso. Aumenta o gasto público, aumenta a necessidade do governo de buscar dinheiro no mercado, aumenta o seu endividamento, e isso, consequentemente, gera inflação. Nós temos outra pessoa para participar ao vivo. Vamos ver quem é, Lula. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem fala? Gostaria de elogiar o colega Bruno Fleury, economista também, meu nome é Alexandre Guiá, pela excelente apresentação, discernimento que está conduzindo hoje. Parabéns, Bruno. Obrigada. Obrigada pela sua participação. O Alexandre é nosso amigo, colega, companheiro do Sebrae também, consultor. Pessoa que eu tenho grande admiração. Mas esse é o resumo da ópera, né? Pois é, agora essa questão do álcool, enfim, do combustível, a gente está vendo essa, como você disse, não tem incentivo para o produtor, lá atrás, lá no início. Isso também está acontecendo com os alimentos em geral? Ou seja, porque, eu falo porque a gente foi fazer, alguns dias atrás, umas semanas atrás, esse aumento, principalmente do tomate, algumas hortaliças, alguns legumes, e o pessoal lá no SEASA mesmo falou assim, ó, não é condição climática, é porque não estão produzindo. Quem produzia antes uma certa quantidade diminuiu pela metade. Então, não está tendo, porque os produtores não estão produzindo como produziam anteriormente. Aí eu falo, só, então o problema é muito mais grave, né? É pior ainda. Então, está acontecendo alguma coisa e o governo está demorando a reagir. Está acontecendo alguma coisa, há uma série de questões na economia e o governo está demorando a reagir. Aliás, a equipe econômica está batendo cabeça o tempo inteiro. O presidente do Banco Central, outro dia, fez uma declaração e o ministro da Fazenda vem desmente. E isso tem um problema grave. O Banco Central precisa ter autonomia. O que garante credibilidade na moeda e na política econômica é um Banco Central autônomo. Ele não pode ser monitorado pelo ministro da Fazenda. E até, e assim, interessante porque um goiano, Henrique Meirelles, esteve lá e durante o período que ele foi presidente do Banco Central e apesar de ele não ser filiado ao PT, mas com a larga experiência bancária que ele tinha, ele conseguiu, pela presença dele e o compromisso do presidente Lula com ele, manter o Banco Central com uma autonomia que garantiu credibilidade à política econômica do governo do presidente Lula. Tinha uma liderança. Agora, o atual presidente do Banco Central, o Alexandre Tombini, ele não tem esta postura e não tem essa autonomia que em política alguém tem que lidar. Você tem que ter uma força para você ocupar um espaço e dali dizer, olha, companheiro, aqui quem fala sobre esse assunto somos nós. E não o ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda não pode sair dando entrevista dizendo que a taxa de juros vai cair. Ele não pode falar isso. Quem tem que dizer isso é o Banco Central, o Copom, quando ele se reúne e ele vai estudar todos os elementos, todas as informações, uma série de dados que ele recolhe na economia e vai dizer, olha, vai baixar, vai subir, vai aumentar. Então, está havendo um conflito aí. Parece que não querem criar desespero na população, mas acaba criando. Isso, até porque aumentar a taxa de juros não é uma notícia boa. Mas é uma notícia necessária se perceber-se que a coisa está desandando do ponto de vista de controle de inflação, o governo vai ter que tomar essa decisão. É ruim? Em período eleitoral é ruim? É. Tem alguma repercussão ruim? Tem. Por quê? Porque você vem dando a garantia de que não vai subir, mas a economia, às vezes, ela toma rumos que o ministro da Fazenda, às vezes, não tem o condão de controlar. Ele pode tomar algumas iniciativas para tentar contornar o problema naquele momento e tentar segurar a situação lá na frente. Mas se ela tomar determinada, em função até de alguns fatos que não estão sob controle, externamente, alguma coisa que aconteça lá fora, ou mesmo um acidente climático, algum problema que ocorra, que não está sob o controle do governo, isso vai influenciar nos índices de inflação, pode influenciar em uma série de coisas. E aí, o que acontece? Tem que tomar decisão ruim. E aumentar a taxa de juros não é uma decisão boa. Neste momento, o governo está com esse dilema. A inflação está indo e voltando e voltando, mas em níveis muito próximos do limite estabelecido, da meta estabelecida. E o governo não está com coragem de tomar decisão ruim, o remédio amargo. Pois é, então, Bruno, para a gente finalizar aqui, a receita e o que se deve fazer, então, para a gente não temer questões piores lá na frente, seria essa. E a gente não quer ser... Eu não estou aqui para ser um pessimista de carteirinha. A gente está analisando o que está ocorrendo e esse impasse e essa falta de uma postura clara para... Porque, olha só, o investidor, o consumidor, ele quer no comando da economia pessoas que digam para ele com muita firmeza o que efetivamente vai acontecer. Eu não posso ter lá pessoas que titubeiam. Economia não é para amador, é para profissional. O cara que está lá, ele tem que ser um cara que tenha... Na hora que ele falar assim, todo mundo acredita que realmente é aquilo que vai ocorrer. Caso contrário, investidor, o Brasil está com problema de receber investimentos porque a maioria das empresas não querem aumentar as suas empresas, ampliar os seus negócios, criar negócios novos, porque está preocupado para onde essa coisa vai. Isso é ruim, porque nós estamos precisando de gerar emprego. O consumidor, por sua vez, já começa a ficar com as barbas de molho. Eu compro, não compro, me endivido, não me endivido, meu emprego vai ficar garantido ou não. Então, alguém precisa botar isso nos eixos. Não sei se este é um ano próprio para isto, porque o ano que vem é um ano eleitoral. E no ano que vem ninguém vai querer dar notícia ruim para o consumidor que é eleitor. Então, se espera que o governo, nos próximos meses, adote alguma estratégia. Diga qual é a estratégia. Qual é a estratégia. E que é necessário fazer isso porque tem que ser feito. Alguém tem que dizer. Hoje ninguém sabe. Qual é a estratégia, qual é a política econômica do governo. O governo está dando tiro para todos os lados. Acabei de vir ali, escutando ali no rádio, que o governo resolveu baixar IPI para a área de informática. Para a área de telefonia. Então, cadê a política tributária? Por que não faz uma coisa balanceada, efetiva, que atringe todos os setores da economia? O governo não sabe. Então, quando o negócio aperta aqui, ele vai lá e toma uma medida imediata, sem analisar, inclusive, as consequências do fato. Ações espalhadas. Então, está tirando para todo lado para ver se consegue manter a economia em crescimento. Enquanto isso, a dica para o consumidor. Puxar o freio de mão? Para o consumidor, eu acho que ele tem que ficar com as barbas de murro. Eu acho que quem já se endividou tem que procurar dar um jeito de botar um pezinho no freio, ir administrando o que já foi feito de endividamento e, principalmente, evitar endividamento com aquelas tradicionais questões que têm taxa de juros muito elevada, cartão de crédito, cheque especial, essas coisas todas. Endividamento com prazo muito longo, a não ser compra de imóveis. Mas até o mercado imobiliário tem uma bolhazinha aí que precisa tomar cuidado. Então, basicamente, é isso. Muito obrigada pelas suas dicas e esclarecimentos. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. A gente vai para o rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. Nós estamos de volta, então, com a Sociedade em Questão. Já estamos em uma discussão muito saudável, que você vai poder participar a partir de agora pelo 3254-1079. Agora, 9 horas e 54 minutos. A gente vai falar sobre as eleições dos conselhos tutelares. Porque uma liminar da justiça determinou que o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente realize uma nova eleição para conselheiros imediatamente. Pelo menos, os conselhos estão, até esse momento, quatro conselhos estão sem mandato desde o dia 31 de dezembro. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos agora com o professor Agnaldo Lourenço Filho. Ele é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Boa noite, professor. Seja bem-vindo. Boa noite. Também estamos com o Omar Borges de Souza. Ele é conselheiro tutelar da região Oeste. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. Estão nos assistindo aí. Bom, professor, começar para o senhor, que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Uma liminar, então, da justiça determinou que o Conselho faça imediatamente essas eleições. Agora, quando elas deveriam ter sido feitas e por que não foram? As eleições deveriam ter acontecido ou ocorrido no ano de 2012. Pelas informações que tenho, porque estando presidente desse colegiado, há exato 25 dias, há exato 25 dias. Ah, sim. Então, nós estamos trabalhando em cima daquilo que já foi construído nas ações anteriores. E quando lá assumimos ex-colegiados, já nos deparamos com essa ação liminar que dizia que o Conselho teria que realizar as eleições para se adequar às novas regras da lei 12.696, que é uma lei federal, onde estipula que o mandato dos conselheiros deverá ocorrer a partir de 2012, com uma duração de quatro anos. Como os conselheiros tutelares da região leste, oeste, norte e sul foram eleitos para um mandato de três anos, entende-se que há necessidade de fazer-se uma eleição transitória para podermos adequar essa nova prerrogativa dessa lei 12.696. Daí, esse chamamento já da publicação do edital e dando sequência para cumprir uma das competências que é do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e também atendimento a essa ação liminar. Pois é, o mandato desses conselheiros, eles venceram quando? Venceram em 31 de dezembro de 2012. Certo, então essas eleições deveriam ter sido feitas antes disso, para já, a partir daí? A partir de janeiro desse ano, os novos conselheiros deveriam assumir os seus mandatos já dentro daquela competência do que estipula a lei 12.696, que tem uma duração de quatro anos. E por que não foi realizada? Pelos fatores que a gente aqui já vinha conversando anteriormente em off, em função da coincidência das eleições municipais, a não disponibilidade das urnas e o tempo muito curto que foi dado ao Conselho, à presidência desse colegiado, porque a lei foi promulgada em 25 de julho de 2012. Para se realizar essas eleições, iriam se coincidir com as eleições municipais. Então, houve-se essa incompatibilidade e não se realizou essas eleições. Então, logo, passou-se o processo eleitoral, o Ministério Público entrou com uma ação liminar, para que se procedesse essa eleição até para adequar. Dia 16 de janeiro, houve uma pactuação entre os conselheiros com os mandatos vencidos, um representante do Poder Executivo, um do Poder Legislativo, a doutora, a juíza da Infância e da Juventude, o promotor da Infância e da Juventude, o vereador eleito recentemente, Paulo da Farmácia, que é o representante da Comissão da Criança e do Adolescente na Câmara, onde se pactuou que para convalidar os atos desses conselheiros que estão com mandatos vencidos e que estavam trabalhando e que estão trabalhando, então que se prorrogasse até 30 de junho, que se fizesse essa eleição, os novos conselheiros tomassem posse e esses conselheiros tivessem seus atos convalidados e automaticamente até mesmo para receber a sua remuneração, porque eles estão com o contrato vencido e estão com as remunerações suspensas. Tá, você que estava falando. Pode falar, Marcos. Eu até acho bem glorioso o Aguinaldo. Eu conheço o Aguinaldo há muitos anos, 20 anos, Aguinaldo, sempre na área de esporte. Tem por essa. Infelizmente, o Aguinaldo foi colocado nessa situação de presidente do CMDCA, até devido à grande dificuldade que o governo, o município teve, encontrar alguém de ficha limpa para assumir a CMDCA, que também estava com o mandato vencido, que é o órgão incumbido de preparar as eleições do conselho. Voltando ao que o Aguinaldo falou, a lei federal não criou-se uma legislação. Mudou-se quatro artigos, nos quais? Nos dão o direito trabalhista, mandato de quatro anos e a unificação de toda eleição. Agora acabou aquela bagunça, cada ano tem o conselho em uma cidade. Vai ser em 2015, em todo o país, após a eleição presidencial. Então, a lei é clara, só que ela deixou muita brecha. Foi aprovada tão rápido a lei federal. E a lei municipal, que não se adequou, que tinha que se adequar, que é a lei 8483, não se adequou porque não é o interesse do prefeito. O que é essa lei 8483? A lei 8483 é a lei que tem... A lei municipal tem que ser... O município é obrigado por lei federal dar toda a estrutura para o conselho tutelar, que não dá também. Que é outra coisa que vocês vão descobrir hoje. Que é uma pouca vergonha e uma falta de compromisso com a criança e adolescente, que são poucos. Inclusive, até quero parabenizar o doutor Alexandre Mendes, que é uma pessoa que tem compromisso com a criança e adolescente. A doutora Maria do Socorro tem compromisso com a criança e adolescente. Mas tem muita gente que não tem. E se todo mundo analisasse bem, o mais viável era a prorrogação do mandato dos conselheiros. Nós estamos trabalhando há dois meses, porque eu falo por mim e pelos meus colegas, nós estamos trabalhando com amor à causa nossa, que é o conselho, que a gente sabe o que a gente pega todo dia. Nós estamos dois meses sem receber. O prefeito achou uma bomba, porque não está tendo que desembossar dinheiro para pagar os conselheiros. Como é que está a situação? Mas vai ter que pagar. Vai ter que pagar? Vai ter que pagar por causa da lei federal. Não, a lei federal obriga ele a pagar, e ele vai ter que pagar. E por ser um órgão permanente, não pode ficar sem o conselho telar. Porque os que já têm, já não conseguem. A minha região, mas que eu sou presidente do conselho telar da região oeste, atende 107 bairros. A estrutura que nós temos, que é obrigado por lei e a prefeitura dar, não tem estrutura para atender nenhum bairro onde está na sede. que é onde eu moro há 46 anos. Se deixar o Omar falar, ele vai monopolizar, e às vezes nós não vamos expor aqui. Não, monopolizar não. Eu estou falando preto no branco, porque é lei. É porque no Brasil, viu? Como é seu nome? Mariana. Mariana, é porque no Brasil ninguém gosta de cumprir lei. Aquela operação que nós fizemos há três anos atrás para tirar aqueles meninos do Dermo, você lembra? Lembro. Foi eu que fiz. Eu respondi, foi um processo. Hoje é copiar para o São Paulo, para o Rio de Janeiro, porque esses meninos saem. Então, eu vou pegar uma adendo na fala do Omar aí, que é onde nesse país ninguém gosta de cumprir lei. Não, não gosta. Então, o colegiado que agora assumiu essa presidência do CMDCA, então já está mudando essa história. Porque nós já convocamos as eleições, nós já preparamos todo o processo para realizar as eleições, então já começou a mudar a história. Alguém nesse país... Só um minutinho. Já está cumprindo lei. Para não falar o que está de errado. Então, com relação a... Vou te mostrar que ninguém cumpriu lei. Aqui o prefeito não tem o compromisso, eu não concordo com a fala do conselheiro Omar, porque o prefeito já enviou em regime de urgência um projeto de lei, restaurando ou reformulando alguns artigos da lei 8.483, que rege sobre as eleições do conselho tutelares, até mesmo para adequar ao processo da lei federal. Então, quer dizer, o poder executivo está empenhado, o prefeito Paulo Garcia é muito sensível a essa causa, tanto é que amanhã... Então, você é tão sensível, tem 20 dias nós estamos sem carro, todos os conselhos, tão sensível que está. Certo. Agora, essa questão, você pediu para ler o artigo vídeo todo. Pode ler. Aqui é bem claro. Essa aqui é a lei municipal, que ela é obrigada a adequar à lei federal. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, no qual ele é o presidente, que não teve outro para achar com ficha limpa, teve pouco. Não, teve muito, teve. É, não teve não, teve pouco. Custaram achar fazer. Aqui, olha. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente pedirá resolução estabelecendo... O edital de convocação das eleições dos conselheiros tutelares deverá ser publicado no Diário Oficial e em jornal de grande circulação do município, no mínimo, cinco meses antes do termo do mandato dos conselheiros, que sou eu. Quer dizer, meu mandato venceu dia 31 de 12, 2012. Mas pela nova lei federal, pela mudança da lei federal, venceu dia 31 de 2013. Aí, eles tinham que ter lançado o edital em agosto de 2012 e não soltaram por quê. Aí, vocês me respondem. Pois é, então, é lei. Justamente isso que eu... Tudo bem. Aí, é isso que eu estou querendo tentar entender. Isso era para ter sido feito cinco meses antes. Foi por causa disso? Eu já expliquei... Não tinha estrutura para fazê-lo? Eu já expliquei, mas não me custa nada voltar a explicar novamente. Essa lei foi promulgada e entrou em vigor no dia 25 de julho do ano de 2012. Aonde? Para que se desse os cinco meses de antecedência do mandato, dos conselheiros, essa própria lei federal, ela já não condizia mais, já não haveria tempo hábil. Porque o mandato desses conselheiros venceria no dia 31, como venceu no dia 31 de dezembro. Seria um mês só para se preparar o edital, para se preparar todas essas ações, para se movimentar tribunal regional eleitoral, para se movimentar a instituição que fosse elaborar prova e estabelecer os prazos previstos na lei, para que todo esse processo se realizasse. Então, houve essa dificuldade, completando ainda mais a consonância das eleições municipais. Agora, Aguinaldo, essa questão da... Isso é uma lei federal, né? Isso é uma lei federal. E em outros municípios isso também está acontecendo? Em alguns municípios já se realizaram as eleições, em alguns municípios já se prorrogaram eleições, até esse período transitório. Alguns dizem, olha, no Rio Grande do Sul, prorrogou até 2016. A informação que nós temos, uma informação jurídica, é que é anti-constitucional. Então, aqui em Goiânia, há-se a predisposição do Ministério Público em sendo prorrogada, porque ventilou-se essa possibilidade, antes do prefeito encaminhar para a Câmara Municipal, essa pactuação com a juíza da Infância e da Juventude, com os próprios conselheiros com o mandato de ensino, ventilou-se uma prorrogação até 2016. Já há algumas normativas e alguns entendimentos que dizem que é inconstitucional e que, em assim realizando, tanto o Poder Público, no caso, o Executivo, poderá sofrer sanção com essa ação. Se o Poder Municipal pode ver sanção, já pode ver, porque já prorrogou. E já é obrigado a prorrogar, porque o nosso mandato é vencido. E por ser um órgão permanente, de acordo com a Lei Federal, não pode ficar sem. Como é que vocês estão trabalhando hoje? Nós estamos trabalhando já, vai fazer dois meses, mas nós não recebemos o nosso pagamento. Então, tem muitos conselheiros aí que já estão passando por dificuldade. Agora, em questões estruturais dos conselhos, ele continua recebendo verba. Isso aí não vou nem, até o nome do programa, não vou nem entrar em questão, porque é uma vergonha. O Conselho Tutelar, do direito da criança e do adolescente, em Goiânia, é uma vergonha. Não tem estrutura nenhuma. Estou te falando, no mês de fevereiro nós estamos todinhos sem encarro. Por quê? Telefone fica... Agora não fica mais, a partir de uma data nova, agora que entrou alguns conselheiros, que entende um pouquinho mais de lei, que pode saber... Você sabe que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo e independente. Nós não somos subordinados a ninguém. Nem a Prefeitura, nem o governador do Estado. Por que os conselhos tutelares estão sem encarro esse mês? Porque a lei federal fala que a Secretaria de Assistência Social do município, do Poder Executivo, tem que dar toda a estrutura. E não dá. E ninguém não faz nada. Cadê um promotor para fazer dar a estrutura? Ah, então tá. Aí, Aguinaldo, essa questão dessa falta do carro, que é uma questão primordial para os conselhos, né? Por que que está sem? Entendo que deveria ser uma das questões primordiais. Agora, cada conselho tem-se um veículo. É evidente que são cinco conselheiros por cada conselho. Há um veículo à disposição desses conselheiros. E esses veículos, quer queira, quer não, têm que sofrer algumas manutenções. Então, nesse final de ano, a informação que eu tive da Secretaria de Assistência Social é que esses veículos foram recolhidos para manutenção. Quero acreditar que até o final dessa semana, todos esses veículos já estão nos respectivos conselhos com os reparos devidos para que os conselheiros pudessem utilizar. Entendo que a situação dos conselhos ela é deficitária, mas entendo também que não é impedimento para que os conselheiros desempenhem as suas atividades. Eu vou só falar, Marinal, só uma palinha sua aqui. Só uma, rapidinho, a gente vai continuar conversando porque a gente tem uma pessoa para participar ouvir por telefone e ela não pode esperar, tá? Rapidinho. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? É Juliana. Juliana, você fala de onde? Eu falo do Jardim Alves. Tudo bem, fica à vontade. Você quer fazer alguma pergunta? Não, eu queria ligar para parabenizar o conselheiro Omar que ele me ajudou muito quando eu precisei, sabe? E eu estou, assim, indignada com essa situação da prefeitura querer fazer uma outra eleição agora, entendeu? Eu não estou entendendo muito bem isso. Tá ótimo. Isso é uma questão de que, da mesma forma que municipal, estadual, todo mundo tem que ter uma eleição e tem que ser feita. A questão é de que o prazo para ser feita essa eleição, viu, Juliana, não foi obedecido porque não deu tempo de acordo com o conselho para fazer toda essa eleição. Mas isso tem que acontecer de acordo com o prazo regimentado por lei. Eleição tem que acontecer de qualquer forma. Até mesmo porque é uma maneira democrática que os conselheiros são escolhidos pelo voto da comunidade. Eles é que têm o direito de escolher aquele conselheiro o qual ele quer e entendo. Essa é a minha posição, esse é o meu entendimento. A partir da hora que se prorrogar o mandato sem o consentimento daqueles eleitores que votaram, eu entendo que nós estamos traindo a confiança daqueles que nos elegeram. Não, Aguinaldo, não, peça atenção. Eu quero que você olhe para a câmera lá e fale quanto tempo você está no SEMDSA, envolvido com criança e adolescente. Eu quero que você só me responda essa pergunta. Que eu estou... Não, no SEMDSA. Não, dizer que eu estou envolvido com criança vira um termo um pouco pejorativo. Mas que eu trabalho com crianças e com adolescentes desde a minha formação acadêmica na Secretaria de Esporte e Lazer. Enquanto educador físico enquanto servidor. Eu fui eleito por cargo eletivo. Enquanto servidor da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Enquanto professor da rede estadual, da rede municipal. Como a nossa apresentadora falou aqui, não está, não. Está tudo errado. Pela lei, pela lei, não adianta. É lei federal. Aqui, mas no país nosso, é uma hipocrisia. Ninguém gosta de cumprir lei. Mas pela lei, está errado. Eu não sei qual o motivo. Primeiro que o prefeito não gosta nem de gastar dinheiro com o povo. E outra, e vou falar para você, para você ter ideia, me fala quantos conselheiros tutelados está de plantão hoje, nessa noite. Você me responde. Um conselheiro para atender 1 milhão e 400 mil pessoas. Fora as que não são registradas. Que eu mesmo, no meu conselho, pede direto. Mãe tem 4, 5 fios, 2 registrados, 2 não é. Então é o seguinte, eu respeito o Agnaldo mais, nós somos amigos independentes de estar aqui como conselheiro, como presidente do semelhão. Aí que é só choque de ideia. Ele entrou no latão. O povo de Goiânia, que tem filho, criança e adolescente, está abandonado. Está abandonado. Não tem estrutura. O meu conselho mesmo, onde eu sou o presidente do conselho, não tem estrutura para atender nem o bairro onde está assediado. E tem mais 106 para atender. Pois é, mas é isso que eu quero. Você falou essa questão, a gente não tem que entrar nessa questão, mas a gente tem que entrar. Tem que entrar. Tudo bem, a gente está falando sobre essa questão das eleições. O Agnaldo explicou o porquê. Agora a gente está querendo saber a respeito dessa estrutura. A estrutura dos conselhos tutelares. Por que não tem estrutura? O que está faltando? Não tem porquê. Eu vou repetir para você. Ninguém cumpre lei no Brasil. Eu vou te falar claro. Mas o que está faltando na prática? Eu vou te mostrar na prática. Então, não sei o entendimento. Só para esclarecer o público. O promotor, o ex-promotor do Cal Infância, o doutor Everaldo, se ele estivesse nos assistindo, ele vai estar lá, que eu estou falando a verdade. Em reunião com nós, ele falou assim, para fazer com o prefeito, para o secretário, para obrigar eles a cumprir a lei federal, que determina que eles têm que dar toda a estrutura para nós poder atender o seu filho, o filho dele, o filho dele. Pois é, eu quero saber o que falta, que estrutura é essa na prática? Porque... Tem um carro para cinco conselheiros, uma linha telefônica para cinco conselheiros atender 240 mil pessoas. São dois telefones em cada conselho. Não, um só faz ligação fixa. O outro corta direto. Não corta lá, porque eu chamo a imprensa. Se corta, eu chamo a imprensa. Inclusive, recebendo ligação a cobrada, fazendo ligações interurbana para todo o Brasil. E olha, eu entendo assim... Não, não defende sinal, você vai perder a moral comigo. Eu entendo, não, eu estou aqui... A criança está largada em Goiânia. Eu estou aqui falando a situação e o relatório do qual recebi. Entendo que... É que você está pegando a lei agora. Quando o Omar diz aí que, olha, um conselheiro só para toda a Goiânia, eu vou responsabilizar os conselheiros, porque são cinco conselhos em Goiânia. Todo mundo sabe isso. Aí é uma falta de gerenciamento, porque eu entendo que deveria, cada conselho, deveria ter um plantonista. E por que não tem? É porque não tem. Aí a pergunta dela. Por que? Eu vou responder para você. Gerenciamento dos conselhos. Eu não sei responder por quê. Por falta de cumprir lei. Cada conselho teria que ter um plantão, com estrutura para tirar o plantão. Tá, mas quem define isso? Quem vai ficar de plantão? Quem define? O presidente de cada conselho. O presidente de cada conselho, não. Falta gerenciamento. Gerenciamento, não. No meu, lá eu ponho. Mas como que eu vou fazer um plantão no meu conselho se eu não tenho um carro? Só tem um motorista. Como é para seis? Só tem um no plantão. Mas cada conselho tem um veículo. Quem que dá estrutura dos conselhos? Quem dá estrutura dos conselhos? A SEMAS. A SEMAS. Aonde que eu vou colocar seis motoristas, Aguinaldo, para trabalhar hoje só tem um. Cada conselho tem um veículo. Cada conselho tem um veículo e cada conselho tem cinco conselheiros. Tem cinco conselheiros. Tá, então por que cada conselho não tem um de plantão? Mas eu já lhe falei, falta de gerenciamento desses presidentes. Mas filha, como eu vou para o plantão, se eu não tenho motorista, se eu não tenho segurança, nós somos ameaçados. Tem conselheiro que já correu de faca de gente na rua atendendo denúncia. Não tem segurança, não tem nada. Eu entendo que falar das dificuldades e me atrelar a elas é muito simples. O problema é o seguinte, o diferencial mesmo que o povo fala que eu sou polêmico é o seguinte, eu não tenho nada com ninguém. Eu não estou aqui encaminhado por ninguém. Eu fui eleito por voto popular. Eu sou incumbido de zelar pelos direitos da criança e do adolescente por voto popular. Isso eu estou aqui. Agora o pessoal do Poder Executivo tem que segurar a onda do prefeito. E eles não fazem, não adianta. Se você me chamar aqui semana que vem, eu te provo. Que vai estar um conselheiro só de plantão em Goiânia porque eles não dão conta da estrutura para um. Vai dar para seis? Vai ter plantão? Aí você estava falando, então, dessa pauta de estrutura. Você falou telefone, carro, o que mais? É, filha, isso aqui é o meu dinheiro que eu ganho, R$2.700 líquido que eu recebo como conselheiro. 15% eu dou para a mulher ir embora para a rua, para voltar para casa porque não tem dinheiro. Vai procurar creche que não tem vaga. Vai ficar 5 mil famílias sem creche. Isso não é pegar a mãe com o filho fora da escola, não, pode responsabilizar ela. Eu dou dinheiro para pagar meu telefone, eu pago minha conta. Preciso explicar uma coisa. Pergunta para o Aguinaldo aqui se um conselheiro de plantão tem um telefone para pegar para alguém. Mas isso eu entendo quando ele fala que a finalidade do conselheiro é a criança e o adolescente. Então é a parte de doação e de compromisso que eu tenho. Eu acho que o Aguinaldo vai melhorar. E o Aguinaldo tem uma boa... Entendo sim que há-se muito a fazer. Entendo que há-se muito a fazer. Entendo que estamos caminhando para chegar a esse patamar. Mas não adianta agora também eu ficar agarrado só nas dificuldades que eu enfrento. Agora, imputo, responsabilidade ao conselho. O que é que eles têm feito? Qual é a movimentação desses conselheiros lá, junto das suas bases, com a sua comunidade, para quando ele vem dizer para mim ou vem dizer para nós que ninguém cumpre esse lei. Eu entendo que não adianta. Já chegou o momento de dar um basta nessas ações e de procurar reclamar. Eu não vejo envolvimento. E olha que eu estou chegando agora efetivamente para esse conselho e para essa ação mais no dia a dia, no tete a tete. Eu não vejo... Porque não adianta só culpar o poder público. Isso é uma ação muito grandiosa e histórica e tem que ter o envolvimento de todo o segmento da sociedade. É chegado o momento de dar um basta de... O poder público não dá conta de acudir todas essas mazelas. Há a necessidade do envolvimento dos conselheiros superiores. Você foi manipulado a falar isso. Das comunidades. Porque cadê todo dia que está tendo a saúde que não tem atenção para a saúde dos moradores de Goiânia? Eu sou um cidadão tremendamente autônomo e estudioso desse caso. Não, não, não. Aguinaldo, fala para mim. Você acabou de falar agora. Você trabalhou na Secretaria de Esporte e Lazer. Eu me encho nessa área, você sabe. Eu já tive escolinha de futebol. Fala para mim. Onde tem a iniciação esportiva aqui por perto? Aqui, nessa região? Pelo município? Vamos falar a verdade. Vou culpar o Ministério Público. Que Ministério Público? Vou culpar o Ministério Público. O doutor Alexandre estiver ouvindo. Tem parcela nisso aí? Porque a Prefeitura de Goiânia tinha 18 mil crianças matriculadas. Em frente ao meu conselho, tem uma área pública. Eu falava que nunca tem a iniciação esportiva. Sabe? Participando de 18 modalidades esportivas em Goiânia. Mas essas ações, porque hoje o Poder Público, uma secretaria, todas as ações dependem de licitação. E a burocracia, o serviço público, ela é muito lenta e é muito emperrada. Quando nós tínhamos essas 18 mil crianças matriculadas na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, era por força da subvenção social. A Prefeitura repassava esse recurso. Um desses professores de educação física, ele vai do jeito que eu estou aqui. O CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, é uma unidade da SEMAS, que se o seu filho estudar de manhã, ele vai para lá à tarde, para cumprir outro período. Certo? O professor de educação física da Secretaria de Esporte e Lazer, ele vai... Quando eu estou aqui? Social para dar um... Desconheço essa informação e esse profissional, então, não trabalhou comigo. Porque vários programas desse aí, os caras vão e outra. Espera só um pouquinho. Eu já peguei o caso lá da Grinalda. Sério, falando sério. O cara foi de... Faltou a garabata. E por que você não foi até a Secretaria Municipal? Não, denunciei. Eu chamei imprensa. A TV Record mostrou para todo lado. Espera só um pouquinho. Tá, vamos... Só um pouquinho. A gente tem uma pessoa para participar ouvir. Valô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem fala? É Deuzione Marques. Deuzione, você fala de onde? Eu falo da Vila São José. Certo. Pode fazer a sua colocação. Bem, eles estão falando, né, esse assunto que eles estão discutindo aí, eu estou aqui, sou a dona de casa, uma senhora também tem filhos, sobrinhos e nasci Crici em Goiânia. Então, eu tenho visto um descaso muito grande, tanto do prefeito como do governador, sobre as crianças nossas. E isso é igual ele, um falou que todo mundo envolve toda a população, né, como mães, pais, tudo. Mas não é só isso. O conselho, eles têm um descaso muito grande para cuidar dos conselheiros, para cuidar das crianças. Como? Não prepara ninguém, não estão preparados para isso, não prepara os conselheiros, não dá aporte para eles, para poder conseguir cuidar dessas crianças. Porque para cuidar dessas crianças, primeiro tem que cuidar dos pais, porque os pais necessitam de cuidado, primeiro, porque muitas crianças entram na droga por causa de pais, outros não. Outros porque envolvem com amigos, com tudo isso. E muitos estão na rua. Se muitos não estivessem, estariam fazendo algum curso, estudando, praticando algum esporte, alguma coisa. Mas isso aí, todo mundo fala isso todo dia. Mas se as autoridades se juntassem com todo mundo, com a população, o pai, a mãe, o tio, o sobrinho, e fizessem um trabalho mais forte, uma coisa mais, sabe, humana, talvez conseguiria ajudar alguma coisa, alguma criança, tirar das drogas, ou mudar a história de vida delas. Isso vai ser discutido a vida inteira. Vai discutir o conselho, os conselheiros, o governador, o prefeito e a população. Enquanto não unir todo mundo, nada disso vai ser resolvido. É verdade. Ótima a sua colocação. Obrigada pela sua participação. A gente sabe, e a gente já conhece há muito tempo, como você falou mesmo, Omar, não só do Conselho Tutelar da região oeste, como de todas as outras, as dificuldades, os problemas, a falta de diversas coisas que fazem com que um Conselho Tutelar funcione na sua integralidade, no seu total. A gente sabe de tudo isso que está faltando. Eu acho que o Poder Público também sabe disso. Agora, é como a telespectadora falou, não adianta a gente ficar jogando um para o outro. É política pública também. Quem tem que ajudar a resolver ou todo mundo tem que ajudar a resolver. Mas esse é o envolvimento de todo mundo, porque não adianta imputar a só um essa total responsabilidade. Pois é, aí vem, aí vamos lá. A gente vem falar. Os jovens, a gente está numa situação... As políticas públicas não funcionam. A gente está numa situação de que os jovens estão entrando cada vez mais cedo no mundo do crime e agindo com cada vez mais crueldade. E aí a gente passa a discutir a respeito disso. Inclusive aqui, nessa bancada, a gente já discutiu sobre isso, dessa questão. Aí a gente vê o que está faltando. Está faltando educação, está faltando incentivos para a criança ir para a escola. Está faltando esporte, está faltando lazer. Está faltando os pais do lado da criança. Aí eu falo da família estruturada, do lado dos filhos, prestando atenção no que eles estão fazendo e aí você vai, lógico que você tem esse lado do poder público, mas também é a responsabilidade que os pais têm em relação aos filhos, não é? E também a questão de coibir os problemas que já existem. Então tem diversas situações... Só uma observação, só uma observação, Aguinaldo. Você não sabe o preço que eu vou pagar, está falando do jeito que eu estou falando aqui, porque eu sei. Eu já tenho três anos. E preço? Eu tenho ameaça de morte, eu tenho... Meu carro já sofreu tiro. Então é o seguinte, o povo não gosta de ouvir a verdade, mas vai ouvir. Quinta-feira, meia passada, ele viu lá. Um adolescente está... Um adolescente não, uma criança, desde os nove anos na rua, até os quinze, no setor União, começou na Canaã. Você viu lá. Eu pressionando a juíza. Se a senhora não arrumar uma vaga para ele, um menino que quer, um... Lá no conselho aparece dez mães todo dia que quer tirar filha ou filho da rua, e o filho não quer, não consegue. Esse não, esse dormiu dentro do conselho, falou assim, não, eu quero ajuda, eu quero sair da droga. Eu não arrumei vaga para ele. Mas o que você quer definir? Olha, não... Você sabe o que eu tive que fazer para arrumar a vaga para o menino? Eu cheguei na doutora Mônica, a doutora Mônica, o menino está aqui. Minha assistente social ligou uma semana enquanto no carnaval, para todos os abrigos não tem vaga. Esse menino quer ajuda, ele está, deu dos nove anos de idade na rua. Ele está com medo de morrer. O que é que eu falo, doutor? Eu não vou voltar para ele para o conselho. Espera aí. Aí o que eu falei para ela? Se ela não resolver isso aqui, eu vou chamar a imprensa e vou falar, o senhor, esse menino está aqui, na mão de Deus. Porque outra... Eu estive lá e vi. Agora, eu volto numa outra ação. Porque agora, quando nós assumimos aquele colegiado, que tem pouco tempo, mas a gente já... Esse colegiado já traçou uma radiografia. Instituições que recebem esse tipo de criança e de adolescente em Goiânia tem-se muito. E eu ouvi uma fala que me deixou surpreso. De uma dessas entidades que presta esse tipo de ação, eu tenho lá tudo isso para oferecer e ninguém me procura. Então, eu entendo. Mais uma vez, o Omar vai entender... Como é? Por quê? Quem que não procura? O conselho tutelar. Os conselheiros. Olha, eu ofereço uma série de atividades, eu ofereço uma série de serviços e ninguém me procura. País cetagnol. Goiânia não é. Onde, Guiânia não é. E não, você pega o menino que é um usuário de craque, se você levar para uma chácara que não seja... O Omar, admiro o seu trabalho. Não, não fica. Sendo o seu empreendedorismo. Mas agora, eu fico assim, sabe? Preocupado já com essa resistência a essas ações, porque eu entendo que os conselheiros tutelares, as entidades não governamentais que trabalham com essa assistência, o poder legislativo, o poder executivo, nós temos que caminhar de mãos dadas, mas eu entendo que há uma queda de braço, é uma briga, é uma birra do conselheiro tutelar com relação ao poder legislativo, ao poder executivo, ao CMDCA. Eu entendo que, por isso, é que as coisas não estão fluindo. Porque nós estamos numa luta só, que é a criança e o adolescente. E o meio, pessoalmente, não. Porque eu mesmo... E nós temos que buscar meios, nós temos que traçar estratégias para, em conjunto, a gente chegar a esse objetivo. E vou dizer mais. Em 2006, Omar, tem uma frase que foi extraída do estudo da ONU sobre a violência contra a criança e adolescente, que diz assim, toda a violência é injustificável, mas toda a violência é evitável. Então, a partir do momento que se não tem um conselheiro plantonista em cada plantão, está se praticando uma violência contra a criança e o adolescente, quando se tem essa dificuldade... Agenda uma semana, um mês. Volta aqui e eu vou te provar do mesmo jeito. Vamos ouvir mais uma pessoa que está ao vivo conosco. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem fala? A Daniela Fernandes, moderadora do Portal Desaparecido, do Centro-Oeste Goiás. Certo. Essa situação dos conselhos é algo que eu conheço bastante, porque a gente lutou em Brasília para ser aprovada uma lei nacional, onde que garantiu os direitos sociais. Os conselheiros estelares não tinham direito, ao mínimo, que era a licença maternidade. E o principal, que era o direito a você ter cursos, a se profissionalizar para lidar com a criança e adolescente. Quando se fala que há uma queda de braço de conselho tutelar brigando com a prefeitura, isso eu acredito que é uma inverdade. Primeiro porque o conselho tutelar é um órgão autônomo, fiscalizador. Será que é brigar quando você requisita que uma mãe tenha o direito a um semei? Será que é brigar quando você liga, pede um juiz, um auxílio, a uma clínica de recuperação, ao usuário? E o pior, a gente quer as portas abertas da CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Por mais que se fale que o Conselho Municipal da Criança e Adolescente é aberto ao conselho, existe-se um fundo municipal que poderia estar ajudando, que poderia estar comprando carro, estruturando a própria, o conselho que não é estruturado, e isso não é feito. Então, hoje, tinha que assessorar os conselhos tutelares. E o pior, eu como moderadora do Portal Desaparecido, Goiânia não existe nenhum projeto em relação à criança desaparecida. Nenhuma estruturação. E o Conselho Tutelar trabalha um conselho, um conselheiro, por Goiânia inteira, a noite inteira, num uninho, e nenhum conselho tem um guarda ou alguém que possa protegê-lo. E isso, não porque ele está descumprindo o ECA, isso é porque é a condição que nos dá para o conselheiro trabalhar dessa forma. Então, o que a gente pede à comunidade é a sensibilidade dessa lei federal que foi aprovada, que ela seja aplicada. Não é só Goiânia que está passando por isso, tem interior que conselheiro não tem remuneração. Tem interior que o Conselho Tutelar é a indicação da Prefeitura de Goiânia. Está ótimo. Obrigada pela sua participação. Você quer responder? Só querendo responder a telespectadora que o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente está de portas abertas para todos os conselheiros, para a comunidade. Lá abre-se 8 da manhã, fecha-se às 18. O ideal seria que não fechasse, mas em função da estrutura, mas o Conselho, a partir dessa nova gestão, está aberto das 8 às 18, ininterruptamente. E com uma vantagem. Eu acho que agora vai... Nós estamos... Esse colegiado quer andar de mãos dadas com os conselheiros, com a comunidade e com qualquer outro segmento que venham contribuir para que essas ações, a criança e o adolescente, sejam oportunizadas em todas as suas ações. Eu acredito na pessoa do Agnaldo. Está ótimo. Mas da outra parte, eu não acredito, não. Na sua pessoa, eu conheço. Conheço você bem, você é uma pessoa íntegra, boa, eu conheço você há muitos anos, mas você pegou um problema sério. E eu acho que outra, quem tem cacique lá que manda, difícil, Agnaldo, você arrumou uma briga feia, mas eu espero que você... Resolva, né? A gente tem que ter... Vamos ouvir mais outra pessoa ao vivo do telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? Eu ouvi uma questão... Quem fala? Oi, quem fala? Alô, é o Milton Gal. Milton? É. Tá, pode falar. Desde que o Pedro Wilson assumiu a prefeitura, ele acabou com a escolinha de bairro, que era uma prevenção para evitar que as crianças fossem para o mundo das drogas. Pedro Wilson assumiu a prefeitura, acabou com... Tirou o lanche das crianças, depois tirou a escolinha de bairro. Até hoje não voltou em nenhum bairro, essas escolinhas de bairro. Que era a prevenção para evitar que as crianças fossem para as drogas. Por que até hoje não voltou essa escolinha? Tá ótimo. Obrigada. Você quer responder? Vou fazer essa intervenção porque eu sou testemunho ocular e um dos participantes dessas ações. Quero reportar ao nobre telespectador que ele está arredondamente enganado. Na administração do professor Pedro Wilson, foi um dos tempos áureos da iniciação esportiva da prefeitura de Goiânia. Onde, eu falei anteriormente, nós tínhamos 18 mil crianças matriculadas. E hoje? Hoje, a Secretaria Municipal de Goiânia, a Prefeitura de Goiânia conta com o projeto Segundo Tempo, que é uma ação do governo federal aonde nós temos 10 mil crianças matriculadas. Não posso afirmar que efetivamente frequentando em função da dificuldade de alocar esses meninos na escola, no contraturno da escola ou nos campos. Entende? Então, tem essa dificuldade. Mas não foi extinto nenhum processo. E nós estamos tendo uma certa dificuldade porque o Ministério Público fez a prefeitura assinar um ajuste de conduta onde, porque nós tínhamos, eram de 536 bairros de Goiânia nesse período, nós tínhamos em 212 bairros uma atividade de iniciação esportiva. Aonde esse dinheiro para a contratação, a manutenção e o lanche dessas crianças era através da subvenção social. A Prefeitura de Goiânia repassava para três entidades em que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer mantinha-se um convênio. Essas entidades contratavam-se o professor, comprava-se o material esportivo, porque todas essas crianças eram uniformizadas, dava-se o lanche e esse projeto acontecia de março a outubro de cada ano. Chegava outubro, esses profissionais eram demitidos e recontratados no ano posterior. Tá ótimo. A gente está com o nosso tempo estouradíssimo, gente. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, tá? Omar, suas considerações. Você falou a respeito desse trabalho, a gente sabe que tem essas dificuldades, você espera que melhore? Ué, é mais fácil o papo vir aqui, né? Goiânia tem que melhorar, porque eu não acredito, não. Vai vir, né? Eu acredito no Agnaldo como pessoa, mas se não houver políticas públicas, igual teve um programa de grande audiência, teve uma reportagem sobre esse desvio de dinheiro da esporte, essas ONG pegam, a maioria delas, não estou generalizando, pegam só no dinheiro e eu quero que alguém aqui me mostre, não tem uma escolinha de iniciação esportiva aqui nessa região, perto da emissora. Tá ótimo, obrigada pela sua presença. Mas aqui já é município de Aparecida, de Goiânia, né? Aqui é Goiânia, de um lado aqui é Goiânia, e do outro lado é Aparecida. Tá bom, Agnaldo, obrigada pela sua presença, viu? Eu queria então, a gente espera, como todo mundo, como também os profissionais que trabalham nessa área, você também, que é um profissional já de carreira que trabalha com criança e adolescente, que existam, sim, né? E que as coisas melhorem, porque se a partir de agora não melhorar, a gente tende a entrar num colapso enorme, porque ninguém está conseguindo mais aguentar a violência e ver tanto jovem se perdendo. Não, não, viu, Agnaldo, só a senhora mesmo despedida, eu espero que Deus abençoe o nosso país, principalmente Goiânia. Tá ótimo. Nós estamos num caminhar, já tentando, né? Melhorar, não minimizar, mas melhorar e muito o que já foi se construído, apesar de todas as dificuldades, mas eu sou um cidadão extremamente otimista. Eu acredito que ainda é possível fazer muita coisa, esse colegiado está lá, não para fazer a diferença, mas sim para tentar fazer com que os próximos cheguem, notem esse novo caminhar dessas ações. espero que os conselheiros, eleitos ou não, sabe, caminhem junto com o conselho, para que a gente possa realmente fazer um trabalho que a criança e o adolescente de Goiânia merecem. Tá ótimo. Obrigada, Agnaldo, pela sua presença. Obrigada, Omar. Boa noite a todos. A gente volta daqui a pouquinho, agora com música no Sociedade de Questão. Até já. De volta com Sociedade de Questão, agora 10 horas e 43 minutos, agora, claro, no nosso quadro de música, no finalzinho de Sociedade de Questão, para você dar uma relaxada dos nossos assuntos, tá? A gente hoje está com a Alba Franco. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, telespectadores. E é um prazer estar aqui. Bom, Alba, conta um pouquinho para a gente do seu trabalho, há quanto tempo você já canta. Então, na verdade, eu canto uma vida toda, né? Desde da minha infância. Comecei na noite com 15 anos, sou de Jatai, e há 11 anos que estou em Goiânia. Trabalhando num projeto da PUC Goiás, onde a gente faz um trabalho de resgate das músicas do Cerrado. Mas cantei na noite, uma vida toda. E hoje, esse CD que a gente vai mostrar agora, ele é... Mas são músicas caipiras? Como é que é? Isso. Na verdade, é a realização de um sonho, porque eu sempre gostei muito da música de raiz. E aí, ano passado, deu tudo certo, encaminhou e a gente fez esse trabalho com oito regravações e cinco músicas inéditas. Vamos ouvir uma, então? Então vamos lá. Então vamos lá. A primeira, então, Mágua de Boiadeira. e aí, Mágua de Boiadeira. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto